Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Eu tô tranquilo, graças a Deus. Dessa vez, tamo com um carro meio diferente aí. Vocês não devem tá conhecendo o painel, não é o painel do Astra, não é o painel da Maroc. Tá com um carro aí que também é polêmico, hein galera? Polêmico. Vengadorzinho aí das estradas de hoje em dia. É um Onixinho turbo, galera. É um Onixinho turbo. Carrinho tem canela, galera. Anda bem. Tamo andando aqui agora até meio fortinho, né? Só que tá movimento, galera. Tá movimento. Então vamos fazer, aproveitar e fazer esse vidinho aqui pra ver as retomadas do carro. Ultrapassar e tal. Vamos ver como é que o carro se comporta, ó. Vou ter que entrar aqui de volta porque senão não vai dar certo, não. Começou a faixa contínua, galera. Aí temos que voltar, né? Mas é assim, é melhor aproveitar e ultrapassar um carro do que ficar esperando, esperando. E não conseguiu ultrapassar nunca. Então assim, esse carro tem 116 cavalos. Esse aqui é um turbo automático. E o carro anda bem, velho. O carro responde mesmo sendo automático. Eu vou falar pra você, eu já andei no manual, né? Já andei no manual e o automático parece que, sei lá, velho. Parece que anda igual o manual. Sério mesmo, você não sente aquele delay tão grande assim, né? Lógico. A hora que você pisa, ele tem um delayzinho mais que o manual. Mas nas trocas de marcha, ele troca muito bem, velho. Muito bem mesmo. Eu falo pra você, eu tô preferindo até esse câmbio aqui do que os Tiptronic da Volks aí. Que vem no Virtus, no Polo, né? O câmbio trabalha numa rotação bem alta, mais alta um pouco. Então o carro fica mais acordado. E mesmo assim o carro ainda é econômico, velho. O carro consegue ser econômico. Ó, aqui eu acho que vai dar pra gente dar uma ultrapassadinha. E mais uns dois carros, pelo menos, aqui, ó. Aí, ó. Vortemo. E ele freia bem, freia bem, velho. Freio. Eu tô só encostando aqui no freio pra ele poder entrar atrás dos carros aqui. Mas se você agarrar mesmo, o bichinho arrasta, velho. Freia bonito. Aí vocês viram, né? A retomada dele é top, velho. Sério mesmo. A retomada é top. E tamo jantando a fila aí, galera. Devagarzinho a fila tá diminuindo. Daqui a pouco a gente vai lá pra ponta lá e dá uma aceleradinha aí pra vocês verem. Carrinho tem canela, velho. Hoje, velho, o carro senso, o filme, é tenso, galera. Porque aqui na minha região é muito quente, velho. Muito quente. Então, você sente muito o calor entrando pra dentro do carro. Mesmo com o ar gelando, assim, esse carro novo, né, galera? O ar gela que, meu Deus do céu. E mesmo assim, você ainda sente muito o calor lá de fora. Meu Deus. Esse cara tá freando, gente. Tem alguma coisa aí na frente dele? É. Ele tá com outro meio trem, né? O cara dá espinha e meio braço, hein, galera? Aí, agora olha o lugar que ele tá podando. Dá uma olhada, ó. Faixa contínua. Na curva. Olha lá, o caminhão vai ter que frear. Olha ali, velho do céu. Você não viu daí o que ele aprontou ali, né? Entrou no meio de dois caminhões ali, dando trabalho da bexiga. A espinha em suicida. Adiantou nada, galera. Agora vai jantar ele lá em cima. Ó, tô dando meio pé, galera. Olha o jeito que o carro sobe, velho. 130. 140. Meio pé, ó. Se você ficar deixando meio pé, ele vai subir no final lá a 160, né? Mas, vamos tirar um pouquinho o pé aqui. Vamos 140 que tá... Já tá bom, né? O carro da espinha ultrapassou, ultrapassou, adiantou nada. Ficou pra trás. O carrinho faz muita curva também, galera. Tem controle de tração. Né? Tem controle de estabilidade. Então, assim, o carro faz muito bem as curvas, né? Muito bem mesmo. Prometi nos vídeos aí que não ia ficar mais reclamando das pistas, que os caras já falaram que tava chato eu ficar falando dos buracos. Então, não vou falar mais, galera, dos buracos, né? Mesmo tendo muito buraco, não vou ficar falando. Que realmente... Fazer o quê, né? É... As pistas do Brasil é isso aí, velho. Então, não adianta a gente ficar reclamando que não vai resolver nada. Aqui tem uma descidona monstra, galera. Monstra mesmo, mas... Não dá pra descer colando nela, porque... Às vezes fica... Uma fiscalizaçãozinha ali embaixo. E daí é melhor não arriscar, não, né? O preço das nossas multas aí, hoje em dia, não dá certo, não. Ó, mais uma filinha aí. Esse vídeo vai ficar legal, galera. Vai ficar legal porque vai ter bastante retomada, né? De ultrapassagem. Quem sabe a gente não acha algum carrinho aí também pra fazer um... Se não andar, eu empurro, né? Ai, ai, ai. A gente tá fazendo um bate e volta aqui numa cidadezinha do lado. Aí o amigo meu aqui falou... Não, vai dirigindo aí pra você fazer um vídeo e tal. Então, como a gente quase não gosta, né? Não tem como negar, né, galera? Tá quantos quilômetros daqui ali, você acha? 35. 35? Ah, é pertinho. Vamos ver como é que tá lá no final da descida, pessoal. Não sei não se não vai ter um... Um radarzinho lá. Essa descida é monstra, velho. Vocês viram? Desde aquela hora que eu falei que era uma descida, ainda tá descendo. Olha o polinho de ETS, Zé. Você viu? Carrinho é top também, hein? Anda bem, velho. O Lencionar tem um só. Vai dar uma briguinha pro aqui, né? É, dá, né? Mas aquele 1.4, Zé. Isso aqui é duro. Polinho de ETS. Mas esse aqui, com o Polo original, eu falo que esse carro aqui anda mais que o Polo. É, né? Eu acho. Eu acho que anda. Vazaram. Vazaram. É, hoje não tem nenhum radarzinho aqui. Mas é difícil... É difícil não ter, viu? Direto eles tão aí, velho. Direto mesmo. Nunca vi essa entrada boa ali, aquele pedaço ali. Tô toda vez, tá? Ó o golzinho. Ponto zero, né, galera? Fazer o quê, né? A gente tem que respeitar, porque... É assim. Cada um no seu tempo, né, velho? Agora, se abrir espaço e o cara não sair, daí é outra história. Aí, galera, ó. Dei mais de novo, meio pé aqui. Ó, vou deixar meio pé. Até no fim da subida. Vamos ver quanto que ele vai estar lá no... No fimzinho da subida. Será que tem chance do radar estar lá pra cima? Não. Ó, tá meio pé, galera, ó. Não, não, não tirei de meio pé. Tá só embalando, ó. Já tá em 150. Tá dando só meio pé, velho. E agora deu uma retinha, ó. Se deixar, ele vai embora. Vou até tirar o pé um pouquinho. Ó, curvinha. Você sente um pouquinho por causa dos buracos ali, né? A traseirinha. Ó, tá em 160 agora, galera. Ele fica em 3.100 giros, ó. 3.100. Você já andou no 12, assim, tipo, bastante tempo? Você vê a média que ele faz andando um Ford? Ah, é... Não faz o Mike 7, bom. Não faz o Mike 7? No álcool? É de meio, 8. No álcool? No álcool. Andando, tipo, 160, 150. Ah, mas tá bom, Zé. É, isso aí, 18. Um pouquinho faz. Não tá ruim, não, tá? Eu falei que um upzinho não faz isso. Não, eu acho que faz sim também. É aquele barco, né? É. Ah, mas esses caras aqui é difícil errar a média, hein, velho? É, não. Cara, o barco é que eu gosto de ir. Ah. Dá pra andar gostoso. Terra boa. Terra boa, é. Você pode subir a primeira. Eu sou do tapete. Agora, pra ganhar nas ré também, é coisa. É São Lourenço ali. É, não, eu não sei. Ah, velho. O cara fez eu sair da minha faixa por causa... Ai, tá bom, né? Fazer o quê? Paga mais imposto. É. O cara fez eu sair da minha faixa porque ele queria ultrapassar, mas eu também queria ultrapassar, velho. É, pagar aí eu. Ai, bicho. Fazer o quê? Mais parte. Ai, 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 ai. Chegando já. Chegando não, né? Falta uns 10 quilômetros ainda. Vamos ver se... A gente faz mais alguma ultrapassadinha. Dá mais uma aceleradinha. Se eu pegar mais uma ultrapassadinha, galera, eu vou pisar tudo ali de retomada pra vocês verem a retomada dele pisando tudo. O que vai ser aqui, será? Vai ser um... A Vicia. É uma empresa que tem... Ah, sei, sei. Que é lá na Amazonas ali, né? Eu tô tendo ali. Você que tá tendo ali? É, eu acho que faz um piso, hein. Radarzinho de 60. Corolinha novo ficou top também, né, velho? Esse Corolla é show, velho. Vamos ver aqui, galera. Aqui tem uma faixinha, mas... Nunca vi dar certo podar nessa faixa. Não vai dar tempo. É, até que dava, eu acho. É, dava, mas eu acabei desistindo. Quando desiste, é melhor desistir de vez, né? É. É que eu achei que a faixa começava antes, tá ligado? Agora, pontilhada. É, achei que a pontilhada começava antes. Aí eu vi que ela não começou. Não vou podar na Contina, não. Agora tinha. Dois cruzeirinhos. Dois mil a multa da Contina. Aceleria um Corolla, disse, com o Astra. E anda mais, o Corolla anda mais. O Astra larga na frente. Aí, ó. Ó, galera, pisei tudo, ó. Ó a retomadinha dele, ó. Vamos botar aquele outro caminhão também. Troca em seis mil. Ó, nessa pegadinha aí, galera, ó. Cento e cinquenta por hora, deu. Véi, tem canela, né, bicho? Como é que pode, né, velho? Galera, a gente saiu ali a cinquenta por hora de trás do caminhão. Nem quinhentos metros o carro já tava, meu Deus do céu. Vai se jogar no manual, Lúcia. Ele vai mais, né? Ele acorda mais cedo, né, no manual, né? Top, hein, velho? Nossa, fiquei admirado com o desempenho desse... Faltou uma borboletinha. É, é verdade. Se tivesse as borboletinhas, ia ser perfeito. Ô, mas eu curti demais o desempenho desse câmbio automático, Zé. É, né? Os caras acertaram a mão nesse carro. Ah, ele entende. Se você quer acelerar rápido, ele já entende rápido e vai. Eu acho que é também porque ele não tem modo, né? Tipo, Sport, Comfort. Então o câmbio já vem mais ligeiro mesmo, né? Mais simplificado. É. Tem um... Tem mais uma faixazinha aí que dá pra ultrapassar só mais. Com esse movimentinho, não sei não se vai dar. E você já sabe, né, família? Se tem carro diferente no canal aí, vai deixando o likeão pra gente aí. Se inscreve se você ainda não for inscrito, né? Tem vídeo todo dia no canal, galera. Todo dia mesmo. Então, assim, se inscreve e ativa o sininho pra você não ficar por fora, não perder os próximos vídeos, né? Que tem muito conteúdo bacana, velho. Muito conteúdo diferente, né? Agora a gente tá diferenciando bastante os conteúdos. Então, tipo assim, não tem só sempre a mesma coisa. Então eu garanto pra vocês que curtir vocês vão. Então se inscreve e ativa o sininho aí pra ficar por dentro dos vídeos. E solta o like, galera. Solta o like pra mostrar que vocês gostaram do Onix em Turbo. Carrinho muito, ó, outro da mesma cor. Então, tipo assim, é um carrinho diferente aí, né? Se vocês soltarem bastante like no vídeo aí, a gente tenta trazer mais vídeos desse carro aí pra vocês. Vamos ver pra fazer comparativo com alguns carros também. Se vocês ainda não viram, tem um comparativo desse carro aqui, desse exato carro aqui com o Astra, né? Com o nosso Astra do canal. Então, aí galera, dá pra dar mais uma... Uma ultrapassadinha aqui, ó. Então, assim, galera, ó. Tem um comparativo desse carro aqui com o nosso Astra do canal aí. Se vocês não viram ainda, é só chegar lá nos vídeos aí que vai estar lá pra vocês, beleza? É nóis. Agradecer aqui pelo rolê. Carro é top, galera. Carro é top. É nóis, família. Até mais, hein? Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Fui. Tchau.